Salve, salve fodástico, beleza? Aqui é o Castela e tô dando início aqui, mais uma gameplay aí pro canal E dessa vez aí, vou fazer uma série de ação aí da polícia Tô aqui com o recruta Suede e o cabo Felipe e logo mais vai entrar o comandante, o major E é isso aí, vocês vão ver nosso trabalho, como é o dia a dia, como é difícil o trabalho da polícia E bandido aqui em Altes, ele não faz carreira É galera, durante uma ronda policial aqui, um helicóptero caiu ali, possivelmente foi dos bandidos O Suede, você vai me deixar aqui, antes dessas pedras aí, ó Não, não, adianta, adianta Depois da estradinha aí você me deixa Aqui tá bom, dá uma barredura no local E ver se vai ter elementos aí no local O que bateu foi um little bird E aparentemente tá limpo Tô vendo um cara, tô vendo um bandido Calma, calma, mais pedra Talvez seja se tiver com o taser aí As pedras Já tá preso Obvistei O corpo do ZBZ tá aqui Vem aqui que eu vou colocar ele na viatura aí Vem aqui que eu vou colocar ele na viatura Puta que pariu, sério que eu fiz isso? O Ante tá andando Um já tá preso O Ante tá travado, pessoal Desce dele aí que eu vou destravar Se abriga nas pedras Um já tá preso Eu precisava ver o corpo do ZBZ ali Nossa, isso aí de agora Ai, já sei o que eu vou fazer Eu não sei O corpo do ZBZ tá aí Quando prender assim Você chega perto dele E coloca 10 e vira o carro Não chega perto, não chega atrás, não Ah, entendi Deixa eu ver o corpo do ZBZ aqui Aí, galera Mais uma ação bem sucedida aí Não deu nem trabalho Eu não precisei nem da tesia no... No elemento Só cheguei por trás e é o GMAX Só isso Vamos lá pra delegacia Desafio Nossa, então o cara tá reclamando Ai, meu Deus Você viu como desceu rápido? Vi Deixa eu verificar ele aqui Traficante Seu Goku O senhor principalmente está preso por atirar em um policial E por associação ao tráfico Ok? O senhor tem direito de permanecer calado Tá preso Vai parar Não desce não Não desce não Ah Vai, vai, vai Vamos mudar o... Boa tarde, cidadão Já verificou É que vai fazer uma verificação aqui Padrão É pra sua própria segurança, tá? Beleza É o Zipper Minha cabia de cobre aí O cara tá me xingando aqui no chat Peraí, deixa eu falar O Zipper, faz um favor pra mim Pede pros caras pararem de ficar mandando mensagem no chat da polícia Aí galera, recebemos uma denúncia que tem um traficante processando heroína E vamos lá Averiguar o local Um quilômetro Oi? É eles, é eles Tá agado Quando eu disser descer Desce hein Opa, tem outro carro mais adiante ali, os caras tá armados Tá ligado Nossa Deita, deita, deita Tô atirando, tô atirando Cuidado aí Tem visão ainda Atire em mim, atire em mim Taser Também me dá um tiro de Taser aí Pronto, pronto, pronto Ó, acho que eles vão vir andando aqui, não vão? Não Tô indo embora Vamos acertar o veículo Atira, atira nele Vou conseguir acertar Eles são sempre um zamakzinho e Calma que a gente vai Calma que a gente vai pegar ele Vamos focar no zamak, né O zamak a gente viu no São dois tempest Ô, o castelo não vai dar não, velho Vai sim, dá sim Pode ter calma Tão indo pro traficante Provavelmente, né Vamos, 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 vamos Entra, entra, entra Ele tá pensando que a viatura tá desabilitada Direito ou esquerdo? Nove horas Opa, o traficante sim, olha eles lá, olha eles lá É mesmo Desce aqui Espera aí Trezentos metros do traficante Tentar avaliar o caminhão Saíram Saíram, hein Tá, ó, tá, 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 tá andando Tempo de device passou ali esquerdo Não viram gente Acredito que o ramate ainda tá ali O outro tá aqui, a minha direita Abre fogo Ó, passando o caminhão aqui. Vou pegar a viatura. Ok. Deixa eu ver se vocês conseguiram vender. Se deu tempo. Vou questionar o rapaz aqui. Tem, venderam. Os três venderam a carga. Vem, 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 vem pra viatura. Tô indo, tô indo. Tô indo em direção. Tô cansado. Estamos indo com apoio aéreo. O outro grupo policial solicitou um apoio. Já estamos indo lá. Estou aqui acompanhado do comandante Hunter. Vamos acabar com a notificação, hein? É... Capitão... Estamos até de volta, ok? Vamos lá. Matiu. Vamos lá, chegamos no local aqui Galera, já identificamos aqui os veículos Ok Pousar é uma ação imediata, hein, se pousar Um, é que está aqui, é que está aqui Ae Ae O que é isso? O que é isso? É, o outro O outro O outro é o segundo line de SWAT, que é o que está a mão da marca Ok, 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 vamos, 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 pode ir, desce, isso, 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 되지, vira ao contrário, pode pousar, pode descer aí, 4-5 A gente está atrás da porta, na porta do final Ok O indicador está dentro Vamos fazer um surf nele aí Positivo Se quiser tacar uma flecha aí, pode tacar Ele entrou aí no caminhão, viu? Aparentemente Pode tirar, pode atirar no caminhão Caminhão, a portidade aqui, ok? Ainda estamos em frente com os ANAC aí A gente precisa de um suporte aqui Vamos, vamos Aqui nesse morrinho, é isso Destranca, destranca Destrancado Sai Aonde ele? Posição Aqui na frente, ó Eles estavam em dois Eles estavam em dois Pode ser a armadilha, pode ser a armadilha Vou mobilizar o elemento Me dá uma cobertura aí na lateral do L Estou avançando Por favor, por favor Obrigado 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 Eu vou apreender o veículo dele, hein? É O indivíduo aqui é de uma raça, ok? Nada para ir ver com o arco, a gente encontrar para a coisa mesmo Deixe, vamos Revisitando Não tem Não tem Não tem Pode pousar Pode pousar Será que o que é difícil de vir aqui? Que daqui você vai? Tá Tincado Tá Tincado Tá Tá Tincado Ae, vamo, vamo, vamo E galera, estamos chegando aqui na delegacia Um elemento, outro apoio aéreo ali do lado Tem um policial ali embaixo de cima Olha ai a cara do elemento galera Tá aqui, tá aqui na minha frente Olha ali, mais um elemento que nós aprendemos Olha ai galera, com o grupo Tático Engame Os bandido não faz carreira Olha ai a cara dos elementos Coisa boa, coisa linda E ai, tudo bem policiais Olha os helicóptero ai do apoio aéreo Suporte aéreo ali Nossa, tá lotado servidor Viu? Onde que é pra nascer? O que tava fazendo ali, naquela região? Cacela? É, delegacia de Itavala Eu vou puxar você pra sala de baixo Eu tava olhando mano Trabalharam Tá muito longe Esses caras ai não entram mais não 5, return to formation 7, rally up Vamos véi 0, 8, 3, 2, 5, 0 Você vai ficar nu Você vai ficar nu Vai no sol lá véi O cara vai pegar meu veículo lá Não sei como eu vou Aonde? 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 Ele vai cair Ele vai cair Ele vai cair Tá tentando pousar Ele vai cair Os DPZ ele consegue Os DPZ nem inimigos E aí galera, a gente foi na operação aqui no esconderijo ali de traficante de cocaína E abatemos aqui o helicóptero do indivíduo e ele está perdendo o controle E a gente está com toda a força aqui da polícia que o elemento é perigoso Ele vai pegar a altura Pegou a altura e estabilizou Persegue aí E a gente galera, vou continuar atrás aqui com toda a força policial atrás do elemento Para tirar ele de circulação Perdemos o elemento de vista E estamos cancelando essa ação aqui Felizmente E aí um helicóptero da polícia decolando Então a gente volta já já com outra ação policial galera Vamos acompanhar aí essa série Da minha esquerda aqui Olha ele correndo ali, está vendo? Sim, estou vendo Cadê ele? Pode me deixar aqui que eu pego ele Onde que ele está? Onde que ele está? Na casinha de boca Espera Eu só vim aqui para dar uma risada aqui com vocês Tia, a gente não perdeu o Strider não, ele anda na água Ah é? Ele fica andando na água mesmo? Fica Andando na água Eu não sabia disso Eu vi a minha câmera e falei Por que ela está jogando uma fuga? Ele está aí dentro? Está aqui dentro O Hunter, disse se algemar? O Turbo, disse se algemar? A porta viu, cara Eles já me algemaram Só que daí quando você do veículo Eu não sei porquê Já não tinha arma e estava desalgemado Que estranho, cara Eu acho que parece alguém que está desalgemado Cidadão mobilizado Bom, eu vou deixar para não estar atrapalhando vocês Beleza Mais um bom trabalho da polícia aí Disparando contra a polícia e serviço Que passavam no local aqui Aí galera, mais uma operação bem sucedida Com apoio tático aí também Contando aí com o apoio dos blindados Vamos lá Como assim pela parede, cara? Ele está falando o que? Não, calma, eu quero ouvir Estou usando ele Aí galera, vamos apresentar o milhante aqui A imprensa Calma aí Calma aí Calma aí que a gente só vai conversar aí, beleza? Esses caras estão chorando ainda no milhante de nada Ah, deixa, deixa eu chorar Vamos parar esse strider aqui Organizado na hora Cadê ele? Ó, aqui você não posta como procurado, ok? É... Capitão, o que ocorreu aí? Não, eu estava andando pela cidade Eu vi tiro, eu desci Negativo, você atirou contra o strider Ele estava atirando contra a polícia E contra o civis Você estava atirando no strider, certo? Um civil de ramish box Você começou a atirar ali Certo aqui perto da delegacia Certo aqui perto da delegacia E quando o strider estava parado Você começou a atirar no veículo Não fui eu Eu desci porque você viu esses tiros Aham Você saiu do meio do mato Você saiu do meio do mato Você desceu de onde? Cadê o seu veículo? Vai lá onde vocês me prenderam Tá ali atrás da... Daquela árvore Vai lá... Vai lá Castelo Dica seu veículo, tá lá Ok Prende ele, prende ele Manda preso, manda preso, manda preso Mataram ele Mataram ele Pera um disso Pera aí que eu vou ver se eu... Se eu acho o elemento Olha aí galera, só o elemento aqui Ah, morri pra ele também Ah... Ah... Tá doido Nossa... Matou todo mundo Mata de novo Mata de novo Mata de novo Mata de novo Já foi Cara lixo velho Pegou todo mundo desprevenido Ah, lógico É galera, o cidadão achou de... Da mesma equipe do carinha Invadiu a delegacia aqui E matou alguns policiais Vamos dar procedimento a ação policial aí Ele tá na praia? Não No meio do sol Tenta que ele vir pra mim Fazer ele vir pra mim direção Aí quem tá distraído esse ano Foi, Rondas? Ah... Não anda não, né? Ele não anda muito bem Mas ele bota com a venda aí, né? Por aqui, né? Aqui ficou pau a pau Vai lá, Rondas Vamos contar o laico apoio aéreo mais uma vez Corre estraído feliz Corre estraído feliz Que é meu litro, rapaz Tem a posição dele pra gente, viu? Eu sei, só seguir o ponto Entra no meu Entra no meu Entra na minha viatura Não, não, vai indo, vai indo Vai indo, vai indo Eita, cara, você caiu Ah, sério? Achei um fio O cara deve ter rido muito, velho É... Eu achei um fio Mas ele tava próxima aí na sua queda aí? Pois eu, mano Bem onde eu caí Essa porra eu esqueci que eu não posso apertar o X, velho Olha pra aí, velho Olha o Gabriel, velho Filha da puta, velho Da onde que te mataram? Olha lá onde o Gabs caiu Ele tá fudido, velho Tô caçando ele aqui A porra da arma, velho Descarregou rápido, velho O que é isso, velho? Tô caçando ele aqui Tá exatamente aqui onde eu tô, hein? Não sei se ele se abrigou em alguma casa Vou prender aqui o... Dodge Já foi Boa, Castela Tô ferido Policial ferido no local Vou te dar taser aí Aí, galera É assim que se faz com malandragem Aqui em out malandragem não se cria Chega aí, Castela Vamos tentar prender o... Tô andando devagar Vem, vem, vem Mais uma ação bem sucedida aí da polícia de out